Eu converso com o padre Samuel de Carvalho sobre Nossa Senhora de Aparecida. Como é que a igreja entende a nossa devoção, a devoção a Maria, no caso? É uma boa pergunta até para a gente entender toda essa devoção. Bom, porque a gente se depara hoje com dois extremos. Por um lado, uma tentativa de se tirar toda espécie de devoção a Maria, aos santos, porque nos dirigimos diretamente a Deus, a Cristo. Por um outro, por outro lado, uma devoção muito popular, que é de buscar nos santos, através das imagens, das fotografias, diversas maneiras, esse modo de encontrar com Deus. A tradição cristã sempre viu em Maria, hoje tem uma expressão muito bonita que chama de ícone. O ícone nos tempos antigos eram aquelas pinturas que eram feitas com um estilo próprio, com cada cor, cada elemento, cada posição, cada detalhe, aquilo era um sinal. E servia como uma catequese, ou seja, quando você via uma pintura daquela, você dizia, mas por que esse olho está fechado? Você tinha uma explicação. Por que esse dedo está aberto, essa mão está aberta e a outra fechada? Você tinha uma explicação. Então o ícone era uma forma de a gente aprofundar no mistério. Sim. Algo muito parecido com o que temos hoje. Por exemplo, nós pegamos o celular e temos os ícones, né? Quero entrar em um programa, em um aplicativo, eu clico em um ícone, ou seja, me abre um programa. Maria é para a igreja um ícone que nos faz entrar no mistério de Cristo. Então, quando olhamos para ela, seja por exemplo na Sagrada Escritura, como vemos uma mulher que, de uma forma inesperada, acolhe, né? Dizendo, tudo bem, se essa é a vontade de Deus, que isso aconteça na minha vida. Depois que acompanha, que acolhe essa palavra de Deus, é para a gente um exemplo. Quando a gente olha para ela, nós percebemos que nós também podemos fazer a vontade de Deus hoje. Que Deus também nos faz convite, nos faz propostas hoje. E que depende de nós dizermos sim ou não, como foi dado a ela. Mas você acha que é por isso que a Maria, Nossa Senhora, é tão popular? Eu creio que sim, porque ela é gente igual a gente. Eu acho que essa seria uma expressão. Porque quando a gente fala, falamos de Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Para nós cristãos que cremos, ele é o Filho de Deus. Então a gente pode dizer, ah, mas ele era Deus, ele sabia. A gente tem até essas impressões, essas expressões. Quando falamos de Maria, ela é gente como nós. É mulher como você, ela foi mãe, ela foi esposa, ela viveu as dificuldades da vida. E mesmo assim, conseguiu agradar a Deus, né? E mãe do Filho de Deus, o acompanhou. E depois da morte, do sepultamento, da ressurreição dele, ela acompanha os discípulos. Então, sabe, ela nos dá uma proximidade muito grande. Agora, os evangélicos, por exemplo, eles não vêm, não vêm como os católicos, né? Tanto os santos como Maria. Isso é fonte de conflito? Existe um certo conflito, uma diferença dessa percepção. O Papa Bento XVI e o Papa Francisco atualmente, eles têm usado algumas expressões. Por exemplo, o Papa Francisco disse, é preciso darmos atenção ao que é essencial da nossa fé. Ou seja, o que é essencial? Que conheçamos a Jesus Cristo, que nos aproximemos dele, que iramos seguir, que desejamos seguir, façamos uma opção por ele. A devoção a Maria, ela se insere como um apoio, como uma força nisso. É até interessante quando nós olhamos as tradições católica e protestante, a partir do que um sociólogo Weber vai dizer depois, quando ele fala do espírito protestante e o mundo moderno, o mundo capitalista. Ele comenta, é um comentário, agora não sei exatamente em qual obra dele se encontra, mas ele diz assim, um protestante diria seu filho assim, olha, isso que é teu, cuida. É a bênção que Deus te deu, se você desperdiçar, se você jogar isso fora, Deus vai te cobrar isso. Um pai católico diria para o seu filho, sabe isso que você tem? Partilhe isso com teu filho também, eles são teus irmãos. Então, os dois lados têm um valor. E aí nós exageramos por um lado, que precisamos de fato cuidar das coisas que Deus nos deu como bênção. Por outro, é preciso também não ter só para nós e partilhar. Então, às vezes, os extremos, na tentativa de diferenciar, nos fez, às vezes, não pensar tanto em Maria como um membro da família, como alguém que nos ajuda e focar só em Jesus Cristo. Por outros, outros ficam demais em Maria, nas imagens, e não fazem essa passagem para ver Cristo como filho de Maria, como aquele que de fato é o nosso Salvador. Sim, agora temos também Lourdes, Nossa Senhora de Fátima e outras tantas. O que nós poderíamos dizer delas? Nos últimos tempos, século XX, 19 e XX, houve muitas manifestações marianas. Há várias formas de compreender isso, mas, antes de tudo, é uma busca do povo por reencontrar de novo a fé. Depois, começando da Renascença, o tempo do Iluminismo, sempre se procurou explicar as coisas racionalmente e algumas coisas nós não temos resposta. A gente pode dizer em situações próprias da vida, em situações de saúde, em situações de conflitos, de catástrofes. Não temos explicações e buscamos alguma coisa. Em muitas dessas situações, Maria, parece que ela surge como uma resposta, ou pelo menos um guia para encontrar um caminho. Por exemplo, a devoção de Fátima, que é muito querida aqui em Santos, porque a comunidade portuguesa é muito significativa, ela vem em um mundo que está em um conflito muito grande, entre a primeira, no final da primeira, e praticamente o pré-anúncio de uma segunda guerra, grande guerra. E ali se tem uma esperança de que é possível que as pessoas, se as pessoas se converterem, a guerra não virá. Ou seja, se as pessoas souberem amar uns aos outros, a se aplicar de novo, a compreender o Evangelho de Jesus, essa guerra não vai acontecer. E essa conversão é pedida insistentemente nas aparições de Fátima. Então ela é sempre esse instrumento que nos ajuda a voltar a viver o Evangelho. Já vamos voltar a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, como é chamado. O tratamento endodôntico é um tratamento que não é dolorido, é feito com anestesia, a técnica correta, não causa dor nem trauma ao paciente. E o que é o tratamento endodôntico? Quando o dente é submetido para uma cárie muito profunda, ou quando ele está quebrado, ou teve algum trauma, a polpa do dente, o que é a polpa? É um tecido interno, que onde está toda a vascularização e toda a enervação desse dente, ela é comprometida. Ou ela fica inflamada, ou ela morre, fica necrosada. Então esse tecido todo tem que ser removido, limpado, é feito um preparo específico no interior dos canais, que é no interior das raízes do dente, e onde é colocado o material obturador. Esse material é para vedar todos os espaços para que não haja proliferação de bactéria. Quantas sessões para fazer um canal? Se o dente apenas estiver inflamado e a polpa estiver viva, uma sessão pode ser feita em sessão única, sim. Agora, o dente acometido por uma necrose, uma lesão, ou então onde o rosto já está inchado, tem um abscesso, aí é mais de uma sessão, umas duas ou três, dependendo de cada caso e da resposta do organismo da pessoa. Qualquer dúvida, acesse meu Facebook e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo.